Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, a resenha sobre essa base, a base mais nova da Ruby Rose, que é a Natural Look, a minha que eu escolhi, foi a Nude 3. Então gente, já no comecinho desse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com essa base, já deixa o seu gostei aí embaixo pra mim no vídeo, tá bom? E se por acaso você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família, desse grupo de pessoas maravilhosas e vem fortalecer a nossa família. Então gente, até que enfim chegou no mercado a famosa base da Ruby Rose, a Natural Look, que foi lançada na Beauty Fair, que foi uma das novidades da Beauty Fair do ano de 2018, do ano passado, mas só chegou no mercado agora no finalzinho de fevereiro. Eu comprei essa minha faz umas duas semanas, ela chegou, é, mais ou menos duas semanas, menos de duas semanas eu comprei no site da própria marca, no próprio site da Ruby Rose e eu paguei R$14,55. Eu comprei pra vocês que eu fiquei um pouquinho confusa com relação a numeração das cores dessa base. De acordo com a Ruby Rose, né, a numeração que seria legal pra mim, de acordo com a outra base antiga deles, seria a minha, é, deixa eu pegar aqui a base, que eu, da Ruby Rose que eu tenho, é essa L4, ó, a antiga. E de acordo com a Ruby Rose, no site da Ruby Rose, a que corresponderia a L4 seria a bege, a nude 3. E eu fiquei um pouquinho confusa, gente, com relação a isso, é, quando você vai, for comprar no site, interessante que eles, é, quando você clica na cor que você quer, que você tá pesquisando lá, eles descrevem, né. Aqui não tá escrito, só tá nude 3, mas lá no site eles escrevem, nude 3 lá tava como se fosse o tom médio. Então, pra mim, geralmente as bases, pra mim, são realmente o tom médio. Mas, ela ficou clara, muito clara na minha pele. Eu, pra poder usar essa base, eu vou ter que fazer misturinhas. Eu não só não vou fazer misturinhas hoje, porque eu vou mostrar pra vocês, né, só ela. Mas, eu tô usando ela junto com a base da Avon, que eu tenho, que é a base da Renew, que ela é um pouquinho mais escura pra mim. E eu faço misturinha com elas duas, e no dia a dia tá perfeito pra usar pra mim. Então, se por acaso você vai comprar no site, se atente às numerações. Geralmente, não, as numerações do, no dia 1 ou no de 4, são pra peles claras. A minha pele não é uma pele clara, é uma pele média. Então, foi isso aí que deu errinho no meu tom. Mas, quando eu for comprar, novamente, eu vou comprar que o tom certo pra minha pele, que depois eu pesquisando, depois que eu já tinha comprado, não tinha chegado o produto ainda, mas eu já tinha comprado, eu fui pesquisar ainda mais sobre os tons. Eu, na ansiedade, acabei comprando já o Nude 3, mas seria o Beige 5 pra minha pele. Então, quando você for comprar, pesquisa bastante, não fica naquela agonia como eu fiquei. Então, vamos lá, gente. Essa base, ó, um design bem bonitinho. Comparado com essa, eles evoluíram bastante. Tá até aqui o papelzinho das duas, ó, que eu deixo, eu sempre deixo pra ver a validade. E o design dessa ficou muito mais bonito. A Ruby Rose não vai descontinuar essa base, ela vai continuar fabricando essa base, tá? Mas essa aqui é uma versão mais natural, como o próprio nome diz, né? É natural look. Então, ela é uma versão dessa base mais natural. Ainda tem a Soft Matte, que eu quero testar, ainda não consegui comprar, ainda acho que não tá à venda. Se você já conseguiu comprar ou se você sabe de alguma coisa com relação à Soft Matte, comenta aqui embaixo nos comentários pra gente saber, eu não sei. Mas eu acho que eles ainda vão lançar a Soft Matte. E eu acho que a Soft Matte, que vai ser uma versão mais, digamos, soft mesmo, como o próprio nome diz, né? Da versão dessa daqui. Mas ela não vai descontinuar essa base matte. Vai continuar, acho que essa daqui, a Natural Look e a Soft Matte vão ser as três gamas de bases que a Ruby Rose vai trazer pra gente. Vai oferecer pra gente de base, eu acredito. Então, como eu tava falando pra vocês, né, do design dela, é bem bonitinho, ó, meio que holográfico, você sente aqui, ó. É muito bonitinho mesmo. Aqui na frente ficou perfeito, ó. Tem Ruby Rose Cosmetics, base líquida, Natural Look, nude 3. Geralmente aqui vai vir a rumeração que você escolher. Nude 3, beige 4, vai vir mais ou menos isso. E aqui vai dar pra você ver o tom da base, né? O tom real, como que é a base. Essa aqui também já dava pra ver, né? E essa aqui eu acho que ficou mais visível, eu acho. Aí, aqui atrás, continuou esse jeitinho aqui holográfico, né? Esse jeitinho. Continuou esse holográfico aqui, ó. E ficou um pouquinho difícil pra ler. Talvez se eles tivessem colocado totalmente assim, ó. Sem esse holográfico aqui, seria mais legal pra gente ler. Mas, até agora, não... Mas dá pra ler, tá? Nada que você não consiga ler. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Ruby Rose, base líquida B. Não sei por que que tá B aqui, mas eu acredito que está B, porque a Soft Matte deve ser A? Eu acredito, não sei, né? Mas tá aqui. Base Rob Rose líquida B. Foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele e disfarçar imperfeições. Aplique suavemente para a correção de detalhes ou com firmeza para linhas mais marcadas. Então, a proposta dessa base é pra conter a oleosidade da pele. Ela não fala que ela é matte, porque eu acredito que a Soft Matte é que vai ser a versão matte mesmo. Essa daqui, ela serve pra conter a oleosidade. É o que eles prometem na base. Então, vamos lá, gente. Eu vou abaixar aqui a luz. Vou desligar aqui o LED da minha penteadeira. pra ficar o tom real do que fica na minha pele naturalmente, tá? Então, vai ficar um pouquinho escuro aí, mas é pra vocês verem realmente como que fica na minha pele. Ó, sem luz. Então, vamos lá. Eu gostei muito de aplicar com o pincel, mas com a esponjinha também dá super certo. Geralmente, eu tô aplicando com o pincel e dando acabamento com a esponjinha. Eles pedem pra chacoalhar, né? A base, geralmente, todas as bases eu dou uma chacoalhadinha pra dar umas misturadas ali nos componentes. Se você quiser saber, né, todos os componentes que a base tem, no site da Ruby Rose, tem tudo lá, tá? Se você gosta de saber, assim... Ó, tá vendo como ela ficou clara pra mim? Ficou muito clara acima do tom da minha pele. Então, não se baseia no tom antigo que vocês tinham. O certo mesmo de base é a gente testar, né? Mas como eu comprei no site, assim que saiu no site, já tava... já queria comprar. Já comprei. Quando eu soube que tava no site, eu já comprei. Eu vou aplicar de um ladinho só. Ela rende bastante, tá? Isso aqui vai dar pro meu rosto inteiro. Ela rende muito. Nossa, pra vocês verem como que o tom foi muito acima da minha pele. Então, gente, já dá pra vocês perceberem aí, né, o poder de cobertura dessa base. Ela não promete cobertura. Ela promete ser uma base natural, de acabamento natural. Mas olha o poder de cobertura disso daqui, gente. Cobriu a minha olheira. É muito power a cobertura dessa base. E em relação com a base, a outra base, né? A diferença, a cobertura acho que é a mesma. Sim, eu acho, na minha opinião, na minha pele. Continua a mesma cobertura. Mas o que mudou foi a espalhabilidade da base. Ela espalha muito bem. Tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Ela espalha muito bem. Desliza tranquilamente, tá vendo? Ela é meio que mais fácil de espalhar, sabe? Eu não sei dizer, não sei como que fala. Ela espalha muito, 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 muito bem. Ah, gente, isso que eu preciso falar pra vocês, né? Esse pincelzinho que eu tô usando aqui também é da Ruby Rose. Ó. Também é da Ruby Rose. Fofinho, amei esse meu pincel. É o meu chaldazinho agora. Ela sinta muito bem na pele. Ai, como eu queria que fosse o meu tom. Pra eu demonstrar pra vocês. Mas eu não me aguentei. Porque se não ia demorar mais uma semana pra poder eu gravar essa resenha. Eu já quero gravar logo. E isso seria, serviu também, de exemplo pra você quando você for comprar, tá bom? Ó. O meu erro vai servir de exemplo pra você. Ó a cobertura dela. Ó. Aqui e aqui. Agora eu vou aplicar do outro lado. Se eu quisesse uma cobertura mais soft, eu podia arrastar esse, um pouquinho dessa aqui pra cá, ó. Que ela vem, tá vendo? Mas eu vou aplicar. Porque eu gosto de cobertura. Eu amo cobertura. Então vamos lá. Vou aplicar do outro lado. Olha, gente. Terminei de aplicar. Na minha pele ela não oxidou. Se ela oxidou foi muito pouco, gente. O tom, ó. Não oxidou. Eu não senti nenhuma oxidação na minha pele, tá? Minha pele. É isso que eu quis falar pra vocês, né, no início do vídeo. Mas quem já me acompanha aqui sabe que a minha pele é extremamente oleosa e tem muitos, muitos poros abertos. Então essa base veio uma proposta bem legal pra nós brasileiras, né? Que temos, geralmente, que temos peles oleosas e com poros ali bem abertos. Então, será que ela vai funcionar mesmo pra gente? Se ela funcionar vai ser uma boa, uma boa saída aí pra quem tem pele oleosa, que gosta de maquiagem, de maquiagem todos os dias. Porque o precinho dela é bem interessante. Agora eu vou dar acabamento, como eu falei pra vocês, né? Eu passo ela com o pincel e dou acabamento com a esponjinha. Essa minha esponjinha tá umedecida, tá? Então vamos lá. Eu gosto de dar acabamento com a esponjinha, porque deixa o aspecto mais natural ainda. Gente, é assim que ficou, ó. A base na minha pele. Eu super, super, super amei essa base. Já falo pra você já de cara, antes do terminal de concluir aqui a maquiagem. Eu amei, super amei essa base da Ruby Rose. Com certeza é uma versão muito mais melhorada do que essa daqui. Na minha opinião, na minha pele, no meu nariz. Eu fiz a resenha dessa base, né? Vocês, quem assistiu o vídeo, ou se você não assistiu, vou deixar ela aqui abaixo, na descrição. Essa base da Ruby Rose, ela é excelente na minha pele também, mas no meu nariz ela não se comportava direito. E essa daqui eu vou conseguir usar no meu nariz. Gente, com relação à durabilidade, ela não fala que ela dura assim. Nossa, como ela dura. Ela não fala. Fala que é base líquida para conter a oleosidade. Mas eu passei, esses últimos dias eu estive passando essa base, passei ela sozinha e depois eu passei, como eu falei pra vocês, com a base da Avon, que é a base da Renew, que também tem resenha aqui no canal. Você pode conferir depois, porque ela é um tonzinho a mais que a minha pele e juntando as duas ficou perfeito. Eu usando ela sozinha na minha pele, ela durou, gente, muito, muito, muito mesmo. Durou e não saiu feio, que isso é o que eu mais priorizo numa base, né? O que eu mais observo numa base é ela sair, o jeito como ela sai. Porque o jeito como ela sai faz todo o diferencial pra mim. Porque as pessoas não vão perceber que ela tá saindo, não vão perceber que ela tá craquelando. Então, ela sai bonito na minha pele. E durou bastante, gente. Eu passo, eu tô passando ela, quando eu vou trabalhar, né? Eu saio de casa umas 7 horas, eu passo ela umas 6 e meia. 6 e meia, 6 e 40 mais ou menos. E quando eu chego em casa, umas 5 horas da tarde, eu ainda tenho base na minha pele. Minha pele ainda está bonita. Lembrando que ela serve pra conter a oleosidade da pele, sim. É legal, ela contém, sim. Mas depois de algumas horas, minha pele é muito oleosa, o brilho começa a aparecer. Mas esse brilho que começa a aparecer não derrete a base, sabe? Geralmente, bases ruins da minha pele, quando o brilho começa a aparecer, derrete. Começa a sair feio. Ela não saiu a base, o brilho apareceu aqui na minha pele, na minha testa, no meu nariz, na minha bochecha. Mas a base tava ali, tava no lugar. Então, o que que eu tava fazendo? Eu tava levando, tô deixando no meu armário, lá no meu serviço, uma outra esponjinha dessa que eu tenho, umedecida, e vou tirando a oleosidade com ela. E fica mara. Então, tipo, na hora do almoço, eu vou, antes da hora do almoço, né? Umas 11, eu passo 6 horas, tipo, umas 10 horas, 10 e meia, mais ou menos, eu tiro a oleosidade da minha pele. E a pele fica mara. Na hora do almoço, uma hora, mais ou menos, eu tiro de novo a oleosidade e fica perfeito na minha pele. Eu fico o dia inteiro com base na minha pele. Isso passando ela sozinha e isso passando ela com a base da Avon. Ela meio que deu uma potencializada na base da Avon, porque, como eu falei pra vocês na resenha, a base da Avon, ela não é mate, ela é base do tratamento. Então, super funcionou as duas. Eu estou amando. Agora, gente, eu vou pegar um papel pra fazer o teste de transferência pra ver se ela transfere, né? Peraí, deixa eu pegar o papel aqui. Pronto, gente, cheguei, peguei um papel higiênico pra gente fazer a transferência, fazer o teste de transferência pra ver se ela transfere. Eu já deixei ela secar uns minutinhos, né, aqui. Então, vamos lá fazer o teste de transferência. Tô pressionando bem, ó. Tem que pressionar bem, né, gente? Não adianta fazer o teste de transferência sem pressionar, ó. Gente, ela transfere sim, tá? Quem fala que ela não transfere... A pele deve ser muito seca, porque a minha pele é muito oleosa e muito esporos abertos. Ah, na minha pele, ela transfere, ó. E transfere bastante, tá? Que é realidade, é sinceridade. Meu canal é super pequeno e eu não tenho patrocínio. Queria muito ter patrocínio da Ruby Rose. Ruby Rose me nota aí. Mas muitas resenhas que eu estou vendo dessa base, muita gente fala que ela... Ah, é maravilhosa. É maravilhosa sim, o preço é maravilhoso sim, ela é incrível. Mas ela transfere. Muita gente fala que ela não transfere. Ela transfere sim, ó. No olho, no olho, no olho ela transfere mais ainda, tá vendo? Ela transfere, gente. Na minha pele, que é oleosa, muitos esporos abertos, ela transfere. Na minha opinião, é um ponto negativo pra base, porque esses dias, né, às vezes ela vai estar assistindo esse vídeo, a professora que eu trabalho... Eu cheguei, né, fui dar um abraço nele, dar um beijo, e acabei marcando ela, porque ela estava com um jaleco branco. Aí eu fui cumprimentar ela e eu estava com essa base. E marcou o jaleco dela, então cuidado pra você que vai usar essa base quando for abraçar as pessoas. É bem chato isso, gente. É muito chato. Ela transfere, tá? Ela vai manchar a roupa da pessoa. Então, teste de transferência, ela não passou no teste, né? Transferência aí, Ruby Rose, por favor. Nem que ela fique um pouquinho mais cara, mas dá uma melhoradinha aí na tranar, né, nos componentes pra base não transferir. É difícil uma base não transferir, né, gente? Geralmente as bases sempre transferem, porque é uma camada que você tá pondo ali no seu rosto, não tem como. Então, quando você estiver maquiada, cuidado quando for abraçar as pessoas. E agora eu vou fazer o teste da água, né? Eu vou usar a própria água da Ruby Rose, a água termal. Geralmente, gente, a água, quando a gente põe no rosto, se a base for boa, se a base for legal, a água vai ajudar a base a ficar mais bonita ainda. Como eu fiz pra vocês um dos vídeos, acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz pra vocês aqui no canal, faz uns dois anos, é que foi aquela técnica coreana, sabe? Que você enfia a cara na água, depois que você tá maquiada, enfia a cara na água e sai. Gente, essa técnica é maravilhosa. Então, é a mesma coisa que você borrifar água no seu rosto. A base, ela não tem que derreter, ela tem que ficar mais bonita ainda, se a base for uma base legal. Então, vamos ver se ela passa no teste. Vou usar a água termal, que é a água pra hidratar, né? Pra dar uma... O up na pele. Então, vamos lá. Tô colocando bastante, ó. Bastante água. Bastante água. Não vou colocar mais, não vai gastar, né? Não foi barato? Não foi de graça? Chega. Ó, tá escorrendo aqui uma gotinha, tá vendo? Mas tá escorrendo legal, não tá escorrendo com o produto. Ai, meu olho tá ardendo, peraí. Caiu no meu olho, gente. Ó, gente, no teste da água, ela passou, ela não promete ser a prova da água, mas ela passou no teste da água, porque ela não tá derretendo a base, né? Como eu falei pra vocês, é pra pele ficar mais bonita ainda, quando você borrifa água na sua face, depois que você tá maquiada com base. Aqui é uma mochinha que eu tenho, tô tendo no rosto. Tava tendo várias espinhas ultimamente. Não sei o que tá acontecendo. Ó. Ela não tá se desfazendo, tá? Agora eu vou secar com o papel higiênico, pra gente ver se ela vai sair do lugar. Não tá saindo do lugar. Só tá transferindo, né? Como ela já transferia, mas não tá feio, tá bonito. Não tá feio, tá bonito. Ó, grudou aqui um papelzinho na minha pele. Deixa eu tirar. Opa. Voltar com a esponjinha, né? Como eu molhei, só pra dar uma assentadinha. Eu gosto da pele na minha pele. Quem tem pele oleosa, tem um tic-tac, tem um tic aí, com relação à base ter assentado. Tá feio, né? Ela fica mais bonita ainda, fica mais natural quando jogar água. Então, as bases legais, elas não podem se desfazer com água, porque a água é pra deixar a pele mais bonita ainda. Agora, gente, eu vou terminar minha maquiagem, né? Pra não ficar com essa cara de susto. Vou terminar minha maquiagem, vou compartilhar com vocês aí os produtinhos que eu vou usar. Gente, eu não tô tendo pó, não tenho pó da Ruby Rose. Eu tinha um pó da Ruby Rose, mas eu dei. Eu dei pra minha sobrinha. Então, eu tô sem pó da Ruby Rose. Eu vou usar esse pózinho da... Que é o que eu tô usando durante os dias aí, da Avon, tá? Esse é o bege... Do bege médio, que é aquele da Color Trend, que me deixa a corzinha bem legal também. Gente, se você não tem pele oleosa demais, tá? Se você... Você não precisa, sei lá, com pó. Mas, como vocês viram que ela transfere, então é legal passar um pozinho pra dar uma segurança a mais pra vocês, tanto na transferência, quanto na questão da oleosidade também. Agora, eu vou passar esse blush da Ruby Rose também. Esse é o B4. E no iluminador que eu vou usar, esse também da Ruby Rose. Tudo que eu tiver da Ruby Rose, eu vou usar, tá? Agora, eu vou usar essa queridinha base... Essa paleta da Ruby Rose, que eu tô amando. Usar esse marronzinho aqui, ó, pra marcar meu côncavo. Agora, eu vou usar esse tonzinho aqui, que é muito lindo, pra colocar aqui no centro da pálpebra. Agora, gente, já tem uma concluída aqui, né? Pra ser máscara de cílios. E, ó, deu uma arrumadinha na minha sobrancelha. Agora, eu vou passar esse batom também da Ruby Rose, que é o meu queridinho, que é um roxinho bem bonito. Pronto, gente, passei o batom. Agora, eu vou ligar... Ah, tá, já ia esquecendo de falar pra vocês, né? Que, geralmente, quando as bases não vêm escrito HD, geralmente, elas estouram em flash, tá? Essa aqui, da Ruby Rose, essa aqui não vinha escrito que ela era HD, mas ela não estourava no flash, tá? Ela não estourava no flash, era maravilhosa. Já essa daqui, também não vem escrito HD. Presta atenção, quando você for comprar uma base, se ela tiver escrito HD, geralmente, ela não vai estourar no flash. Mas, se ela não tiver escrita, é provavelmente 100% de chance que ela estoura no flash. E essa daqui não vem escrito, mas ela estoura um pouquinho. Então, cuidado, quando você for sair à noite, que for ligar o flash. Então, se ir pra noite, assim, pra usar flash, eu não recomendo, tá? Agora, eu vou ligar aqui a luz pra vocês verem como ficou. Ficou muito clara na minha pele. Gente, com a maquiagem dá... Também que a gente com a maquiagem dá pra gente consertar as coisas, né? Mesmo ela ficando um tom muito acima da minha pele, ficou bonita depois do contexto geral da maquiagem. Maquiagem é um milagre. Então, com um pózinho mais escuro, um contorninho, um blushzinho, um batom, acaba dando uma disfarçada no tom da pele quando a gente não tá com um tom ideal pra nossa pele. Eu super amei essa base, gente. Maravilhosa. Muito boa mesmo. Dura, né? Deixa o aspecto bonito, o aspecto natural. Mas, cuidado, vão com o pé no chão. Não vão... Ela tem alguns pontos negativos, sim, como eu falei pra vocês, a transferência, né? Que ela transfere. O flash, que ela dá uma estouradinha. Então, esses pontinhos que eu fui falando pra vocês no decorrer do vídeo. Então, ela é maravilhosa, sim, pelo preço, pelo custo-benefício dela, o valor dela. Ela super vale a pena ter essa base pra você, porque ela é muito boa. Principalmente pra quem tem pele oleosa. Um dos pontos negativos também que eu vi, que eu já ia falar aqui, mas em todos os vídeos, a gente assistindo vídeos de resenha dessa base, é com relação à numeração de cores, né? Que não tem tanta numeração, assim, para os tons de pele negra. Então, a Ruby Rose precisa se atentar a isso. O Brasil é um país com uma miscigenação muito grande e tem variações de tons imensos, muitas variações, tanto na minha... Tiro por mim mesmo. Geralmente, um tom médio, pra mim, fica claro ou fica escuro. Então, tem que fazer umas misturinhas aí, porque a nossa pele brasileira é uma mistura de raças. Então, tem que ter bastante, tem que ter uma gama de cores muito grande pra atender a todo mundo. Então, a Ruby Rose precisa se atentar a isso. Ela tem 14 cores só, né? Então, precisa dar uma aumentada aí nessas cores. Ah, uma coisa legal comentar também sobre essa base, ela dá uma leve, não é muito não, mas uma leve marcadinha nos poros, tá? Ó, uma leve, uma leve mesmo. Não tanto na pele, mas no meu nariz, mas eu consigo usar. Não dá nem pra ver. Não sei se a pessoa se aproxime muito, assim, mas, tipo, essa distância que eu tô gravando pra vocês mesmo, não dá pra ver. Mas se eu encostar aqui no espelho, eu sou muito chata, gente, quando elas vão a poros, ó, encostando assim, dá pra eu ver que ela marcou, mas foi muito sutil mesmo, mas marcou. Então, foi essa, gente, a resenha sincera, muito sincera sobre essa base da Ruby Rose, né? Estava muito afim de testar. Eu super amei, amei demais, mas a gente tem que ter o pé no chão e tem que ser muito sincera nas resenhas dos produtos. Vale a pena ter essa base? Super vale, gente. Não tenho dúvida que super vale ter essa base, sim. Tá bom? E essa foi a minha resenha sincera que eu quis compartilhar aqui com vocês. Vocês já usaram essa base? Comenta aqui embaixo nos comentários pra mim qual foi a experiência de vocês, como que vocês, como que ela se comportou na pele de vocês. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.